Você começou seu negócio com dinheiro que era pra pagar alguém, e aí você vendeu pra alguém que também começou um negócio com dinheiro que era pra te pagar. Tá tudo certo. É tomar lá da cá. Só olha pro lado e vê um monte de gente se achando importante e fala Pô, fulano tá bem, né? Pois é, pode tá bem aos olhos da multidão. Quero ver do portão pra dentro. Quero ver se quando entra em casa as contas tão pagas. A vida tá tranquila. Tá cheio de gente aí na quebradinha aí que tá com o carro zero, mas com uma bíblia de prestação pra pagar. E essa parte ninguém sabe. Tá andando de iPhone aí com uma bíblia de prestação pra pagar. Os caras tiram iPhone com 30 parcelas de não sei quanto. Os caras não sabem dessa parte da história. Enquanto isso, tem alguém andando com serenidade, só que com o olho de gás, só. Pegou? E levanta, conquistando. Tem gente que não alcançou nada e já tá tirando onda. Entendeu aí, meu copate? Tem gente que não alcançou nada e já tá tirando onda. Eu tenho muita preocupação com as ondas que eu tiro. Eu poderia tirar? Você não tem ideia. Quer dizer, provavelmente vocês até têm ideia, né? Mas eu prefiro não fazer isso porque o mundo não gira, né? Capota. O mundo não gira, capota. Então, meu copate, é difícil pra caramba estar no lugar que eu ocupo hoje. Pegou? Pegou a visão? Ai do Rick de hoje se não for maior um pouco do que o Rick de ontem. Rapidinho ele perde a validade. É por isso que você vê tanta gente subir um degrauzinho e cair cinco degraus. Não estavam prontos pra subir. O mundo não gira, capota. Pegou a visão? Rick, vejo muita gente com mentalidade limitada e acham que pra vencer precisa ganhar na mega. Pra vencer só você precisa querer de verdade, Raíssa. Crença limitante da tropa, que a tropa quer começar grande, né? Pouquíssimas pessoas têm coragem de meter uma caixa de isopor nas costas e descer pra copa pra trabalhar. Dez contas você precisa só pra fazer isso. E talvez um dinheiro de uma passagem aí. Mas com um pouquinho de articulação, mínima de articulação, você consegue uma carona pra você descer no primeiro dia. E com um pouquinho de esforço, você assume o comprometimento de não voltar pra casa no primeiro dia com nem uma garrafa de água. É simples assim. Só que a galera quer começar um pouquinho maior, entendeu? Aí fica difícil. É uma soma de crença limitante com o mimimi de uma galera que quer começar um pouquinho maior. Eu conheço confeiteira que começou na casa dela fazendo o bolo no fogão dela pra gerar engrenagem. Conheço outras confeiteiras que querem montar um espaço pra começar. Entendeu? Eu conheço. Conheço essas duas situações. Pega o mecanismo que tem no lugar que tá e gira a engrenagem. A parada é essa, Raíssa. Só que a tropa não quer fazer isso. A galera quer começar um pouquinho maior. Eu comecei vendendo verdura na rua com carrinho de mão, cara. Era o que dava. Cheguei em Belo Horizonte, fui vender caqui. Tem gente que tá me devendo caqui até hoje? Tem. Mas... Hoje eu já não vendo mais fiado. Porque essa mesma pessoa que falou que me deve um caqui, me contou que o cartão é evolução do fiado. Entendeu? Então, quem não quer começar? Emprego, Raíssa. Emprego, talvez, em um ou outro lugar. Não tem muito, não. Agora, trabalho... Qualquer um aí, em qualquer cidade que quiser encher uma caçamba de entulho hoje pra começar, enche. Nossa, Rick, mas caçamba de entulho é pesado. Pesado é se vitimizar, jogador. Pesado é ficar andando aí pra baixo e pra cima, reclamando do baís, jogando a culpa pra não sei onde. Achando que vai resolver não sei o quê. Ah, se mudar isso, muda. Se mudar aquilo, melhora. E não fazer seu engrenais girar. É isso que é pesado. E ser uma caçamba de entulho perto disso é moleza. Com uma caçamba de entulho, você chega a 50 reais. Com 50 reais aí, você começa qualquer negócio pequeno. Vender na rua aí, dar o seu melhor. Mas a tropa não quer. A tropa quer começar um pouquinho melhor. Aí fica um monte de gente reclamando da vida. Nem sempre por crença limitante. Só pelo mimimi do mimimi mesmo. Essa é a visão. Pegou? O papo tem que ser um pouco reto com a tropa. Senão não vai funcionar. Vamos lá. Comecei meu negócio com algumas dívidas. Como sanar? Cortando na pele. Você começou um negócio devendo. Agora vamos lá para a nossa segunda pergunta. Se quem você vender, resolver começar um negócio também e não te pagar, como é que funciona? Qual vai ser a sua sensação? Pegou a visão? A arte de tratar da maneira que você gostaria de ser tratado? Espera aí. Eu não pago quem eu devo e começo o meu negócio com o dinheiro que eu tinha. Só que aí agora eu estou vendendo. Se quem comprar na minha mão também não me pagar para começar um negócio dele, como é que fica a minha parada aqui? É tomar lá da cá. Se você tinha um dinheiro que era para pagar o fulano, e ao invés de pagar, perdão, se você tinha um dinheiro que era para pagar quem confiou em você um produto ou uma mercadoria, e você, ao invés de pagar quem confiou em você um produto ou uma mercadoria, começou um seu negócio com esse dinheiro. E aí quando você entra nesse mundo de negócios, você vende um produto ou uma mercadoria para alguém. E aí se alguém não te paga, porque se alguém resolveu abrir um negócio, está tudo certo. Deixa eu repetir esse raciocínio para você. Pega a visão. Você tem um dinheiro que era para pagar alguém que confiou em você um produto ou um serviço. Mas você, na sua mente, pensou, ah, fulano está com dinheiro, o negócio dele é grande, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou começar o meu negócio. Quando eu começar a vender, eu pago esse fulano. Ok. Aí você começa o seu negócio. E vende um produto ou um serviço para alguém. Só que aí se alguém tem a mesma ideia, a fulana está com dinheiro. Quer saber? Eu vou começar o meu produto aqui, o meu serviço, o meu negócio aqui e vou começar a vender. Quando eu receber, eu pago para essa pessoa. Viu como é que o mundo dá volta? Você começou o seu negócio com dinheiro que era para pagar alguém. E aí você vendeu para alguém que também começou o negócio com dinheiro que era para te pagar. Está tudo certo. É tomar lá da cá. Primeiro passo é você manter portas abertas, colega. Manter portas abertas. Pouquíssimas coisas são tão importantes quanto manter as portas abertas. Pouquíssimas coisas são tão importantes quanto manter as portas abertas. Leva essa para a vida. Você pode estar sem um real no bolso. O seu negócio pode estar sem um real em caixa. Mas se as portas estiverem abertas, você não tem noção do quão isso é legal. Pegou a visão? Leva essa para a vida, hein? Leva essa para a vida, hein? Repetir o raciocínio para todos vocês aqui. Você comprou na mão de alguém que já tem um negócio. Um produto ou um serviço. Comprou fiado. Esse alguém confiou em você um produto ou um serviço fiado. Na época de você pagar esse alguém, você com dinheiro na mão, vai para aquele raciocínio. Fulano está com dinheiro. Ele aguenta esperar mais um pouco. Eu vou usar esse dinheiro para começar o meu negócio. E quando eu ganhar dinheiro, eu pago fulano. Aí você começa o seu negócio. Só que aí vem alguém e você vende um produto ou um serviço para esse alguém. E o que é que esse alguém faz no dia de te pagar? A mesma coisa que você fez. Ah, não. Fulano está com dinheiro. Ele aguenta esperar um pouquinho. Eu vou abrir o meu negócio aqui também. Quando eu ganhar, eu pago para fulano. Está vendo aí? A vida te devolvendo aquilo que você plantou. O fulano que você achou que estava com dinheiro, ele pode até estar com dinheiro, mas ele confiou em você um produto ou um serviço. Paga. Mantenha a porta aberta. Porque aí a vida começa a te devolver da mesma maneira. Que você está tomando o cano de alguém, mas se der o cano no outro alguém, então está tudo certo. É tomar lá da cá. Está resolvido. Guarda só para a vida. Pega essa visão, hein?